terminar a entrevista, ok? Vamos ver agora a terceira parte, que eu questionei ele sobre algumas provas que foram encontradas que incriminava ele. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Mais essa parte da entrevista com o Ronis von Firmin. Uma das provas que eles apresentam nos autos, que você está acompanhando o processo, você sabe, uma lata, uma massa plástica de um veículo que ficou caído no local. E a partezinha que ficou caída, perto do local onde foi encontrada a última mulher, encaixou certinho na frente do seu carro. Então, esse carro fazia 30 dias que eu tinha que comprar dele, eu não sei dessa peça. Eu fazia 30 dias que eu tinha que comprar dela. E essa pessoa que te vendeu o carro, você avisou a polícia, falou pra polícia, pra polícia ir atrás dele ou não? Eu vim preso, vim preso, fiquei isolado. Eu fiquei sabendo, não estava sabendo da cá, não aconteceu mais nada. Eu vim preso. Pegaram eu, me jogaram aqui pra cá e vim pra cá, direto pra cá. Fiquei isolado no dia. Aí me cataram duas vezes aqui, me levaram pra nona e voltaram pra cá. Foi isso aí que fizeram comigo. Você foi condenado em três júris. Três. Entendeu? Foi absolvido de um dos júris. No momento do julgamento, em que a promotoria coloca o posicionamento, tem-se o momento ali em que os policiais que investigaram, eles relatam. E o que eles relatam pra tentar convencer os jurados? Falando de você. Não, eles falam só da confissão. A confissão é minha. Tudo é embasado? Tudo na confissão. Sai tudo naquela confissão. Eles não têm, assim, só pela confissão. Do que eu falei, né? Só naquilo. Agora, prova mesmo que daquilo lá mesmo eles não têm. Só da minha fala mesmo. Salsicha, eu dei sangue meu pra fazer exame. Num consultou ICI, que eu fiz exame. Eles falaram que foi esgranadura. Nunca sabe no laudo do que foi. E parece que foi esfaqueada. Foi morta faqueada. Falou que tinha matado. Que eu tinha matado por esgranadura. Foi encontrada esfaqueada. Não tem nada a ver. Então, o que falam no julgamento? E outra coisa, falaram que era prostituta, né? E não era. Parece que ela traz manicura ou coisa assim. Não tem nada a ver com proxissão. Ela não era prostituta. Desse caso que você foi absolvido, que os jurados entenderam que você não matou, mas eles entenderam que você teria ocultado o cadáver, escondido o cadáver lá perto da torre. Como é que você vê uma decisão dessa? Eu não entendi. Eu também não entendi. Você acha que você foi absolvido porque a verdade apareceu ou porque eles não tinham identificação da mulher que morreu? É verdade. Eu com a confluxão. Ó, só pra você ter uma ideia. Aí lá a menina falou assim que lá calçava um tanto de sapato lá e chegou lá e o outro era o outro. Não tinha nada a ver. Porque lá acho que era um local que todo mundo frequentava. Entendendo? Então, só pra você ver como que as coisas não estavam batendo. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? Aí como que não tinha nada? Aí jogava tudo isso que eu confessei e jogava no júri. Aí claro que vai mesmo condenar eu. Se eu tô falando que fui eu mesmo, claro. Tem gente que fala que você matava... Foi desgranadura. Foi desgranadura. E ela que encontraram desfaqueada. Foi desgranadura. E os outros corpos que não sabem nem do que falaram, que não tem nada de desgranadura nela. E aí? Por que eles estão acusando você dessas seis mortes? Não é as seis. Eles queriam meter mais. Aí o que eles conseguiram chegar mais próximo foi esses seis. Eles queriam colocar bem mais pra mim. Aí como que eles não conseguiam chegar mais, eles colocaram esses seis. E eu, na tortura lá, confessei que era eu mesmo esses seis. Tá aí a parte dele falando sobre a confissão. No caso que ele citou das mulheres ali, quando ele cita a mulher que morreu com um golpe de faca, se refere à mulher que foi... Aquele julgamento, né? Que ele foi absolvido pelo homicídio e condenado pela ocultação do cadáver. E sobre o crime que ele teria, que teria as provas ali do caso do carro lá que gruda certinho, esse crime ainda não aconteceu. Então ele vai... Esse júri não. Esse crime não. Esse júri... O crime tá lá e tem algumas provas. Esse júri ainda não aconteceu. Vamos agora pra quarta parte da entrevista. Eu queria saber como é que é o convívio dele dentro da cadeia. Porque faz mais de sete anos que ele tá preso, recolhido à disposição do Poder Judiciário. Como é que é o convívio dele dentro da prisão? Veja a parte da entrevista. O que é que é o convívio dele dentro da cadeia? O que é o convívio dele dentro da cadeia? O que é o convívio dele dentro da cadeia? O convívio dele dentro da cadeia? A CIDADE NO BRASIL